Aqui vem o seu trabalho com o Baceió, que já tem o cató amarelo Vem agora com o Tiririca, o nome do garoto, olha a tintura do cabelo do Tiririca Chegou, tocou o Baceió aqui pro cabeça número 2, que é ele O Gabriel tentou passar, cruzou, lance de perigo, passa por dois, sobrou Ali pode ser, bateu de trinela, defendeu o goleão, agora sim, valeu GOOOOOOOL GOOOOOOOL O DECIP do Internacional Lançamento primordioso na zaga, vale na zaga, vale na zaga, vale na zaga Portanto o goleão fez duas defesas ali, o Toinho, mas no último arremate De pé na canhota, um petardo de pé na canhota O placar Tem que chegar, tem que marcar, são mais uma da vista nessa rodada Vem trabalhando, já olha pra quem toca mesmo, pediu a falta, recebeu, chegou Deu vantagem, lance, deu camisa número 8, Tiririca, trabalhou Levantou, na bola, na boca, deu pra o Toinho GOOOOOOOL E o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Internacional, do Internacional, numa linda jogada, trabalhou, pediu falta, o juiz, ou seja, tô reclamando ali do Bandeirinha Camisa, camisa de número 11, olha lá, olha lá, pro fundo do gol, quarentão, camisa de número 11, é o Pan Garoto A decisão da quinta Copa Fernandes, de futebol aqui em Fernandes Vem trabalhando agora no Diego também, você é o Diego, mora pela Vista, mora garoto, vem agora no Luciano Vem Luciano agora trabalhando com ela, já chegou o Luciano, camisa no B7, trabalhou, de hora pra quem toca Só tem que chegar alguém, tem que chegar alguém, pra chegar com o Luciano, não chega ninguém Vem, um dedão, trabalhou, trabalhou, vai Diego, trabalhou, GOOOOOOOL Diego, Diego, no lance pelo setor direito, eu estava falando, iniciando, um time de Diego, jogada de trabalhar Cerrado, torne o gol pra quem toca oremo, vem agora, aí galera, trabalhou com ele, que já passou, tem que chegar alguém, olinou, 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 olinou Balявist, do Belavista ádio, do Belavista Mandazinho, Mandazinho, Mandazinho O trabalho do Brasil, o craque do time! O Brasil, o cara, o cara e o fim do gol! 41, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10! Obrigado.